Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react e vamos a mais um talento do tiktok Hoje assistiremos o Arthur Paris O Arthur tem 2.533 seguidores no tiktok e 599 inscritos no youtube Eu selecionei dois vídeos do tiktok, vamos assistir e depois vou assistir um vídeo dele do youtube Então, bora lá Eu amo essa música, amo Então vamos agora ao segundo vídeo Muito bom, né? Então vamos assistir uma canção do Arthur aqui no youtube Aparentemente essa primeira aqui é autoral, não tenho certeza Então vou assistir essa, Arthur Paris, As Vezes Se inscreve! As vezes me sinto sozinho no mundo Me sinto tão longe de tudo E aí eu penso em ti As vezes nem eu consigo me entender Nem mesmo explicar o porquê Eu só penso em ti E mesmo que o céu não faça sol não tenha cor O dia é mais bonito com você E mesmo que sem chuva não floresça tanta flor Meu mundo é mais feliz quando te ver aqui As vezes me pego pensando na vida Tentando achar a saída Tentando achar a saída O sol pensar em encher E as vezes eu penso que nada vai mudar Que o tempo pode passar Que o tempo pode passar e eu vou sempre pensar em ti E mesmo que no céu não faça sol não tenha cor O dia é mais bonito com você E mesmo que sem chuva não floresça tanta flor Meu mundo é mais feliz quando te ver aqui As vezes abro um sorriso profundo Eu sei que no céu não tenha cor Eu sei que no céu não faça sol não tenha cor Eu sei que no céu não faça sol não tenha cor O dia é mais bonito com você Mesmo que se enxua, não floresça tanta flor Meu mundo é mais feliz quando te ver aqui Quando te ver por aqui Esses jovens são demais, gente. Olha só, amei a voz do Arthur. Adorei, se for autoral, uma música muito fofa. Gostei da música. Então, se vocês gostaram também das apresentações do Arthur, sigam o Arthur no TikTok, Arthur Pares. Sigam o Arthur aqui no YouTube, Arthur Pares. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau.